Manhã de segunda-feira, feriado de finados e os acidentes não param aqui no município de Cacoal. Desta vez, o acidente aconteceu aqui na rua Silvio Aparecido com a Avenida das Comunicações no bairro Teixeirão. Envolvendo esse veículo Bravo e essa motocicleta Honda CG de cor azul. De acordo com as informações colhidas aqui no local, esta motocicleta seguia pela Avenida das Comunicações e esse veículo de passeio atravessou a preferencial. Colidindo a motocicleta então na região frontal do veículo. Aqui a gente percebe que a motocicleta praticamente entrou na parte dianteira do veículo entre a roda e o para-choque. O condutor da motocicleta teve uma fratura em uma das pernas e algumas escoriações pelo corpo e foi arremessado inclusive aqui contra o para-brisa. Olha a situação em que ficou a motocicleta, toda avariada. As informações que a gente conseguiu aqui com a equipe da Polícia Militar é de que a motocicleta está totalmente irregular, o condutor não é habilitado, já o veículo de passeio está em situação legal e o condutor também é habilitado. A Polícia Militar fez isolamento e agora aguarda a chegada da perícia técnica. Estivemos conversando com o Sargento Giovanni, que é quem está conduzindo essa ocorrência, e ele nos repassou mais detalhes da situação. Então, veio o condutor aqui do bairro Paineiras, numa velocidade aí que não foi aferida ainda pela perícia, mas pelo acidente todo mundo pode perceber que ele estava em alta velocidade. É um condutor que não é habilitado, saiu o motorista do outro veículo, falou que parou, olhou, não viu ele. Quando ele avançou um pouquinho, como o outro condutor da motocicleta estava correndo muito, ele colidiu no veículo aí. Deu sorte que machucou aparentemente só o joelho esquerdo, não sofreu muita coisa, mas veio dando no outro veículo aí, né? Sargento, quais serão os procedimentos adotados a partir de agora? Agora, o veículo motocicleta, ele vai ser autuado, vai ser recolhido pelo PAPO, parte da Siretran, porque ele está atrasado, e vamos aguardar a perícia aí. O outro veículo automóvel, ele está em dias, né? O condutor é habilitado, o documento está em dias, vai ser liberado. O outro veículo automóvel, ele vai ser liberado.